Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 6 do mês de Adar 2, do ano 5.782. Estamos aí com 184 dias do ciclo do ano judaico. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Torá, a paraxá semanal da Torá, bem como a leitura diária da nossa paraxá semanal. Estamos no início do terceiro livro dos cinco livros da Torá, Bereshit e Shemot, Gênesis e Êxodo. Já completamos os dois primeiros livros e agora, nesta semana, iniciamos o terceiro livro, Vaikra Levítico, conhecido popularmente. E Vaikra significa e ele chamou, ou seja, Deus chamou Moshe para adentrar ao Michikan. Então, nós estamos aí hoje, é o quarto dia da semana, o quarto dia do Shabbat. E nós estamos aí, então, na nossa quarta leitura, a nossa quarta aliá, a leitura do quarto dia da paraxá semanal. Vamos lá, então, com a nossa palavra de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Então, o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala conosco na tarde de hoje da seguinte forma. Na verdade, o mundo em si é um lugar de exílio e cativeiro. mesmo quando o homem fica em pé, na montanha mais alta, e percebe tudo o que há para perceber, compreender tudo o que pode ser compreendido, obtém um entendimento de vazio e da unicidade suprema, que estão por trás de tudo isso. Mas, no fim, ele ainda está preso ao solo onde seus pés o levaram. Seus olhos não enxergam além daquilo que o globo ocular, ele dá para enxergar. Sua mente só compreendeu aquilo que ele é capaz de saber, e só alcançou aquilo que é alcançável. Ele permaneceu dentro do seu próprio eu. A prova, ele permaneceu com um Deus que está em cima e uma terra que está embaixo, e os dois não podem encontrar-se. Sua libertação e a libertação do mundo inteiro só ocorrem quando aquele que está em cima, vem para baixo e nos diz, faça isso. Com esse ato, você e eu nos comprometeremos. Então, não existe em cima e embaixo. O que existe, o que só existe, o que só permanece é um. Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Aquele que não nasceu nem morreu. Aquele que não é uma figura estabelecida por prismas humanos, dos segmentos religiosos e por aí afora vai. Ele é o grande eu sou, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, por isso, essa palavra de sabedoria do nosso mestre, do nosso professor, Menarheim Mendel, ele nos fala acerca disto. O mundo, nessa configuração atual que nós nos encontramos, ele, na realidade, é um lugar de exílio e cativeiro. Tudo é limitado, porque nós somos limitados em tudo. Até a nossa alma, que é infinita, ela é limitada a essa aquele par, a essa casca a qual nós chamamos de corpo, o corpo humano. Então, a nossa própria alma, ela está em cativeiro, dentro deste corpo que nós temos. Então, o nosso corpo tornou-se para a nossa alma, realmente um lugar de exílio e cativeiro. Nesse mesmo aspecto, quando nós olhamos para o mundo físico que nós habitamos, é a mesma situação. Nós estamos dentro deste mundo e ele é um lugar de exílio e cativeiro, porque tudo é limitado, porque nós somos limitados e mortais. E essa configuração, antes da redenção final com o Mashiach, ele continua sendo também limitado. Por isso que é um lugar de cativeiro e exílio. Então, por isso, quando nós realmente temos, o Rebbe faz essa comparação aqui, quando o ser humano chega num ponto mais alto de uma montanha, tem aí, por exemplo, o Pico do Everest, que ano após ano, milhares de pessoas vão lá subir no Pico Everest, enfrenta todas as adversidades. E aqueles que conseguem chegar lá no Pico do Everest, então, o seu nome está lá escrito dentro dos anais da história, realmente a questão de Fulano X chegou a atingir o Pico do Everest, a ponto mais alto aí desse Pico famoso. Então, dentro desse mesmo aspecto aí, o nosso Rebbe, ele fala, quando a pessoa chega nesse ponto mais alto, ela olha até onde o seu glóbulo ocular pode alcançar, limite. Ele vê em tudo à sua volta e, na realidade, ele contempla o quê? Um vazio. Um vazio. Aquela visão de um vazio. Ele olha para cima e vê que lá em cima, realmente, está a unidade ou a unicidade suprema, o único Criador. Então, nessa visão humana, o nosso Rebbe diz que o homem, ele olha para cima e para baixo e ele vê que, realmente, o mundo local, físico, limitado nos seus exílios e cativeiros, e Deus, acima de tudo, o infinito. E os dois não podem se encontrar. E aí, o nosso Rebbe diz, só é possível quando aquele que está acima de tudo, de todos, então, ele vem e diz, faça isso. Com esse ato, diz Deus, segundo os nossos sábios, você, ser humano, e eu, Deus, nós nos comprometemos para que, realmente, o mundo possa ser melhor. Então, quando nós nos unimos com Deus, é realmente onde nós podemos experimentar que não... Desculpa aí, gente. Que não existe nem em cima e nem embaixo, ou seja, a unidade de Deus, a unicidade de Deus, a o infinito, Deus que é o infinito. Ele se une com aquilo que é finito, com aquilo que é limitado, com aquilo que é o mundo, junto com o ser humano, então, faz com que haja, realmente, a possibilidade de que o celestial, a luz, a santidade de Deus, venha para este mundo físico. E nós, que estamos nesse mundo físico, ao nos conectarmos com Deus, nós tornamos isso possível. Não tem como ação individual. Deus precisa de nós para que esse mundo possa, realmente, se transformar na sua moradia. Nós precisamos de Deus para que Ele nos capacite com sabedoria, conhecimento, entendimento, para cumprirmos a nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus. Então, por isso, nesse encontro, o finito com o infinito, o ser humano com o seu Criador, este mundo físico, limitado, que serve como lugar de exílio e cativeiro, ao nos conectarmos com Deus, nós estaremos, então, transformando este mundo no seu dia a dia, até que venha a revelação de Mashiach para a redenção final e, assim, através da redenção final com Mashiach, nós poderemos adentrar no Olã Rabá, o mundo vindouro. Então, tudo isto será transformado plenamente na moradia de Deus, na casa de Deus. Então, aí nós teremos, de fato, o Olã Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, faça parte dessa história, faça parte dessa sociedade com Deus e venha realmente buscar cada vez mais essa conexão com Deus, unindo o finito com o infinito, o mortal com o imortal, aquele que, nós que somos limitados em tudo, para podermos nos unir àquele que é ilimitado. Por isso, né, ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Baruch Hashem, vamos em frente nessa jornada? Então, vamos lá, né? Então, nós estamos aí mandando um xalão para o Roberto Freitas lá de Brasília, William José Pires Figueiredo da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, a Ana Eustáquio em família lá em Manaus, Amazonas, o Hamilton José de Bairros, né, lá de Santa Catarina, o Felipe Costa de Oliveira, Goiânia, Goiás, o Roberto Andrade de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, o João Carlos Silva de Contagem, Minas Gerais, a Leide Acarajé de Betim, Minas Gerais, né? Então, a Leide Acarajé lá, né, o empreendimento. Fran Albuquerque Silveira Ferraz de Vasconcel, interior de São Paulo, Cecília Leia Caraver, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Sandra de Oliveira Rolumano, Mingates de Guarulhos, Grande São Paulo, o José Orlando Pereira, né, do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, né, o Carlos Esquivel, a Adriana Adina e o marido Margelino e toda a família de Ananindeua, Pará, Baru Hashem, né, a Luciana Rodrigues aí de Marília, nossa região, a Carla de Costa de Barra Velha, Santa Catarina, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Nós estamos aí na nossa quarta leitura, né, na nossa quarta porção de leitura da nossa paraxá semanal. Estamos no capítulo 3 de Vaicrá e vamos do verso 1 até o verso 17, onde nós temos aí, né, a continuidade das oferendas. Nós temos aí para hoje, realmente, os nossos mestres traz para nós sobre, a respeito de quatro passos para se alcançar realmente a verdadeira liberdade. E depois, nós temos aí uma palavra também com o nosso Reb Menar Remendio sobre alimentar a Deus, né, você alimenta o seu filho, você alimenta a família, etc e tal. Alimentar a Deus, essa é nova, não é não? Como que você alimenta a Deus? então nós vamos ver daqui a pouco o que o Reb nos fala sobre alimentar a Deus. Veja o quanto que você é importante para Deus. Ele precisa de você para ser alimentado. Já pensou nisso? Já parou para refletir sobre essa questão? Então daqui a pouco vamos ver essa história aí, ok? História com H maiúsculo, hein? Ok? Então no capítulo 3, verso 1 a 17, nós temos aí do verso 1 até o verso 5, a oferenda de paz de gado, né? Então aqui nós temos a questão do gado bovino. Do verso 6 até o verso 16, nós temos aí a respeito das oferendas, né, de paz de carneiros e cabras. E depois, na final da nossa alinhada de hoje, nós temos aí as gorduras e os sangues proibidos, né? Gorduras e sangue proibido, que nós temos aí no verso 17, ok? Então, do verso 1 ao verso 5, né, nos fala aí sobre a oferenda de paz. Então a oferenda de paz traz o gado, né? Então um dos animais do gado bovino e que deve ser macho, sem defeito, ou também pode ser uma fêmea diante de Deus. Será abatido à entrada da tenda da reunião e os corraninhos, sacerdotes, filhos de Irarão, eles então salpicarão o seu sangue, o sangue do sacrifício, sobre todos os lados do altar, ok? Da oferenda da paz é se apresentada uma oferenda de fogo para Deus, que é composta de camada de gordura que cobre os intestinos, toda a gordura presa ao estômago, os dois rins juntamente com a gordura sobre eles, junto com as Irargas. Também o diafragma será removido e uma parte do fígado quando retira os rins. Então os descendentes de Irarão queimarão isso sobre o altar após colocar a oferenda queimada, é uma oferenda de fogo e um aroma agradável a Deus. Então essa é a oferenda de paz com relação ao gado, o gado bovino. Também tem a oferenda de paz em que o ofertante ele leva ou carneiros ou cabras. Então a partir do verso 6 nos fala aí no capítulo 3 que o sacrifício para uma oferenda de paz a Deus é tirado de rebanhos que também pode ser oferecido um animal macho ou fêmea perfeito sem defeitos portando. Se um carneiro é trazido como sacrifício ele o trará apoiará suas mãos sobre a cabeça do sacrifício e o abaterá em frente à tenda da reunião. A sua oferenda de paz ele apresentará uma oferenda de fogo para completar o sacrifício aí. Se a oferenda for de uma cabra ele trará diante de Deus ele apoiará suas mãos sobre sua cabeça e abaterá diante da tenda da reunião. Então os descendentes de Arão salpicarão sangue em volta do altar. E assim o sacerdote os queimará sobre o altar o alimento de fogo um aroma agradável para Deus. E no verso 17 nos fala sobre gorduras e sangue proibido. Todas as gorduras internas são um sacrifício para Deus. Assim vocês não comerão tais gorduras ou qualquer sangue. Esse é o estatuto eterno para todas as suas gerações em todos os lugares onde vocês viverem. Aqui quando fala gordura proibida essa gordura proibida que nós temos aqui é aquela parte que nós conhecemos que nós falamos o sebo. Então o sebo dos animais é esta gordura proibida de se alimentar. É o sebo. Inclusive alguns falam que quem come partes do sebo dos animais do mesmo jeito que entra ele sai inteiro. O organismo não dilui o sebo. então ele é prejudicial à saúde sem sombra de dúvidas. Por isso aqui a questão das gorduras proibidas é tudo isso que se refere exatamente sobre a questão de sebo. Então o sebo dos animais ele é proibido. E o sangue já falado anteriormente a alma a vida está no sangue a alma está no sangue então é proibido realmente se alimentar de qualquer questão do sangue dentro desse aspecto. Ok? Tudo isso daqui está dentro de oferendas voluntárias. Então veja bem um resumo aqui que os nossos mestres trazem para nós sobre a questão das ofertas voluntárias. Então é aquela pessoa por isso é chamada oferenda de paz. É uma oferenda voluntária. É uma oferenda que se refere no sentido de que o ofertante o desejo essencial dele é estar perto de Deus. Esse é o objetivo e esse é o sentido das questões das oferendas voluntárias. Ok? Então aqui no nosso livro de Levítico desde o primeiro capítulo e até o final do capítulo 3 né? Que é o que nós estamos fechando com a leitura hoje o capítulo 3 o verso 17 nós encerramos o nosso nós encerramos o nosso o nosso terceiro capítulo do livro de Levítico e aqui estão nesses três capítulos as oferendas voluntárias. Ok? Então dentro desse aspecto aqui o resumo que traz para nós os nossos mestres falam nós temos a questão dos nomes né? Sobre a questão das oferendas os versículos né? Qual é o animal que é trazido para a oferenda voluntária o tipo do abate né? O que é levado para o altar né? O que é queimado e o que é comido então dentro desse quadro aqui então nós temos o que? A oferenda queimada que é o olá olá que é o holocausto propriamente dito então nós temos aí no capítulo 1 né? Nós temos realmente os três tipos de olá os três tipos de holocausto que é o gado bovino ou carneiro ou cabra e também pode ser um pássaro né? Que pode ser levado como oferta voluntária para o gado carneiro ou cabra o tipo do abate é a faca então onde vem a degola ok? e o pássaro ele é realmente abatido na unha né? onde pega aqui na unha e faz dessa forma aí o abate é o que é levado para o altar com referência ao gado ao carneiro ou cabra é o sangue coletado em recipiente e espalhado nos cantos nordeste e sudoeste do altar do sacrifício o altar do ou altar de cobre ok? o que é queimado? todo animal exceto a sua pele então a oferenda de olá que é o holocausto é onde o gado carneiro ou cabra né? são totalmente queimados exceto a pele mas em si todo o animal ele é queimado certo? e aqui obviamente como todo sacrifício é queimado no holocausto no olá então nesse aspecto aí nada é comido obviamente ok? a oblação a oferenda da refeição mirá na carteira na oferenda na oblação é oferenda de refeição é a mirá né? então está no capítulo 2 essa referência né? de Levítico o que é trazido para o sacrifício é a farinha de trigo óleo e olíbano esse daqui a oblação oferenda de refeição né? aquele três dedos lembra? dos três dedos então é onde o pobre ele pega os três dedos de farinha e leva para a a oferenda né? então por isso é exatamente o tipo de abate entre aspas no caso aqui da farinha né? é a kemitsa kemitsa né? que são os três dedos fechados de farinha ok? o que é levado ao altar é exatamente um recipiente carregado para o canto sudoeste do altar onde leva a farinha né? o que é queimado exatamente o kemitsa que são os três dedos de farinha e o que é comido o que resta é comido pelos sacerdotes os sacerdotes que saboreiam essa essa oferenda aí de minhá né? oferenda de refeição e o terceiro tipo aqui de oferendas voluntárias é exatamente a de paz né? oferenda de paz que é o xelamimna que está no capítulo três é do nosso livro de Levítico né? nós temos aí pra esse tipo de oferenda voluntária né? oferenda de paz é exatamente o gado carneiro ou a cabra o tipo de abate é a faca né? o que é levado ao altar é o sangue coletado em um recipiente espalhado nos cantos noroeste e sudoeste do altar o que é queimado? as gorduras internas os rins os diafragmas pedaços do fígado o rabo no caso de um carneiro tem sido oferecido e o que é comido? é o peito e coxa direita pelos sacerdotes e o restante é comido por quem trouxe a oferenda né? aqui a oferenda de paz ela ela é também considerada uma oferenda de regozijo de júbilo por quê? porque é o momento em que o ofertante ele leva essa oferenda de paz o xelamim né? o que nós conhecemos muito bem aqui como brasileiros quando nós reunimos a família e os amigos e fazemos um belo de um churrasco por exemplo entendeu? então é um momento de gratidão a Deus uma oferenda de paz então esse é o momento em que o ofertante ou os ofertantes junto com seus familiares e alguns amigos ou algo semelhante então é chamado né? para exatamente desfrutar desse churrasco aí né? então no bom sentido falando ok? então essa é a confraternização em si um outro aspecto que nós precisamos aqui visualizar dentro do livro de Levítico é que os sacrifícios em si é uma ação de liberdade então Levítico ele ele traz para a gente né? as questões das leis de de sacrifícios e como já foi dito né? é um livro difícil mas é a grande recompensa mérito para aqueles que se detêm né? no seu andar para poder aí desfrutar realmente dos estudos de Levítico então aqui para hoje nós queremos trazer aqui o que os nossos mestres trazem para nós entre eles o Rabino Simon Jacobson que nos fala sobre esses quatro passos à liberdade é nós nunca podemos realmente ler né? a Torá e no caso específico Levítico de uma forma literal sem tirar proveito espiritual e isso é muito importante nós estarmos focados nisso ok? então aqui os nossos mestres falam para conosco né? que o a Torá ela tem muitos nomes ela traz muitos nomes com referência a Deus às vezes fala de sete dez setenta e etc quando não temos muita interação com uma determinada experiência não seremos sensíveis nem nos importaremos com as suas nuances assim uma abordagem superficial ou casual sobre Deus não renderá muitos nomes mas as pessoas que amamos e que cuidamos trazem para nós muitos nomes né? e apelidos vamos dizer também né? sempre de forma afetuosa carinhosa então à medida que nos relacionamos com essas pessoas né? em diferentes modos e situações então você tem vários várias expressões de nome que você dá àquela pessoa na qual você está tendo esse relacionamento então o relacionamento íntimo com Deus dita muitas dimensões de experiência daí os muitos nomes que a Torá emprega em descrever as diferentes manifestações de experiências de Deus o Zorra o livro do esplendor explica que a essência divina não tem nome a essência divina não tem nome é a essência de Deus e não pode ser aludida de maneira alguma quer dizer você não tem como falar da essência de Deus dando a ela algum nome algum apelido ok? mas a revelação divina se manifesta em uma infinidade de formas né? com o que é essa revelação divina? então Hashem Shalom o Deus de paz por exemplo ele se manifesta como o Deus que nos traz a paz né? Hashem Jireh ou Yireh né? aquele que cura né? então é uma forma da manifestação divina e por aí afora vai El Shaddai por exemplo El Nisi a nossa bandeira etc etc misericordioso compassivo e assim sucessivamente você vai dando entre aspas no bom sentido nomes e apelidos a Deus diante de uma experiência divina então dessa forma a palavra liberdade também traz para nós realmente é várias dimensões e também vários nomes nesse aspecto aí então é curiosamente sem pensar muito é o que é a liberdade? obviamente é uma pessoa responde prontamente liberdade significa ser livre oh barulha por isso realmente é lutar pela liberdade é uma coisa essencial você não pode se submeter a qualquer ditadura você não pode se submeter em pôde-se nenhuma a qualquer determinação que proíbe você de você ter a liberdade de decidir e os ditadores é que decidem por você fica em casa não sai de casa estou determinando e você sim senhor sim senhor você perdeu sua liberdade você perdeu a sua liberdade você perdeu o poder de decisão põe a fantasia na cara você perde a sua identidade eles estão mandando eles estão determinando e o gado vai obedecendo entendeu então a liberdade é de forma bem simples significa ser livre por exemplo a nossa constituição federal no seu artigo 5º ela traz exatamente essa questão de liberdade você tem o direito de ir e vir e ninguém pode te proibir mas você vê que o mundo está tão de ponta cabeça as pessoas estão com valores invertidos hoje você vê por exemplo lugar onde deveria se defender o direito da liberdade são aqueles são aqueles que também privam você de liberdade então você para entrar por exemplo num fórum onde tem juízes e promotores que deveriam zelar pela constituição federal zelar pela liberdade do povo são aqueles que estão tolhando a liberdade do povo só pode entrar aqui no fórum se você apresentar a sua carteirinha da hipocrisia aí você pode entrar então liberdade é ser livre e Deus deu ao ser humano a liberdade quem é o homem para tolher a tua liberdade então na realidade há exemplo do paró ou faraó esses aí por a fora governadores prefeitos aqueles que detêm autoridades em diversas dimensões de uma sociedade e que no mundo inteiro estão tolhando a liberdade das pessoas tem uma séria prestação de contas para com Deus e aqueles ainda que foram tão perversos que estão associados à morte de milhões de pessoas tem um terrível acerto de contas com Deus e isso eles não tem como escapar ah não ok muitos vão cair terrivelmente já tem caído continuam caindo e vão continuar porque Deus é justiça e essa justiça não está à venda não tem negociata não tem suborno por isso Deus é chamado de um outro nome de Deus né na sua questão de experiência divina Dayan Haenet Hashem Dayan Haenet que significa o eterno é o juiz verdadeiro por isso o Salmo 82 fala né ai de vós juízes ha ha prestação de contas é brava então o mesmo ocorre com essa questão da palavra liberdade mas se quisermos sentir liberdade em sua verdadeira forma e se quisermos ser livres no pleno sentido da palavra perceberemos que liberdade tem nomes diferentes expressando diferentes manifestações da experiência então liberdade né uma palavra capta o progresso essencial do mundo ocidental moderno onde é dito para o mundo ocidental né o mundo livre então o mundo ocidental é chamado de o mundo livre né apesar que nos últimos dois anos e meia essa questão aí ficou muito duvidosa não é verdade certo mas o que realmente significa liberdade e somos realmente livres é aí é que está a coisa aí é que está a coisa mesmo quando não temos inimigos não somos escravizados as nossas necessidades e desejos nossos próprios temores e inibições os nossos inimigos internos e psicológicos e quanto a todas as forças e demandas impostas né a nós pelo trabalho responsabilidades materiais chefes detestáveis né e todos aqueles de quem dependemos a constante inundação de marqueteiros invadindo nossas psiquês força de opressão que podem nos debilitar não menos que um oponente empunhando uma arma vejam bem o que aconteceu nesses últimos dois anos e meio ninguém empunhou arma para ditar normas ditatoriais que são feitas em países realmente socialista comunistas onde ditadores estão há vários anos no poder e o mundo ocidental chamado livre experimentou de forma não profunda mas bem contundente experimentou o que é ser um mundo de ditaduras onde os poderosos mandam e quem não obedece sofrem as punições perdendo a sua liberdade é possível atingir a verdadeira liberdade para sentir realmente a liberdade devemos nos associar a ela não em termos superficiais então quem se associa a liberdade de forma superficial qualquer ditador que chega e bate o pé ele coloca o rabo no meio das pernas e faz o que o ditador quer ponto se acovarda e tchau vira escravo perdeu totalmente a liberdade tinha alguma coisa de liberdade porque a sua liberdade era superficial ele de fato não se uniu a liberdade com compromisso responsabilidade era superficial mas aí apareceu um ditadorzinho bateu o pé ele colocou o rabo no meio das pernas ficou em casa pois fantasia na cara mandaram você vai tomar um experimento aí você vai ter que tomar e ponto final você não decide nada eu que decido por você e o gado foi se submetendo a história e etc 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 então cadê a tua liberdade você ainda tem coragem de dizer que é livre podemos de fato alcançar a verdadeira liberdade para sentir realmente né essa realidade nós temos que ver qual é o nosso compromisso com a liberdade a liberdade não significa libertinagem é outra história a liberdade significa compromisso com a vida e compromisso com o criador porque é ele o único soberano o único juiz verdadeiro que deu ao ser humano a liberdade então o homem se ele vem tolher a liberdade do ser humano ele está brigando com Deus e tem uma conta a prestar com Deus então dessa forma e quando nos aproximamos para internalizar e experimentar a liberdade de maneira íntima passamos a reconhecer que a liberdade na verdade tem mais de um nome mais de uma manifestação então nós temos na nossa paraxá em Bereshit capítulo 18 até o capítulo 22 que é a quarta paraxá de Bereshit que chama Vayera né então aqui na nossa porção de Vaykra de Levítico nós temos aqui exatamente trazido a baila esse sentido do da questão em si de liberdade e tem algumas expressões diferentes aqui então dentro dessa questão aqui os nossos mestres traz para nós quatro expressões diferentes para a palavra liberdade quando Deus disse a Moshe que ele vai redimir o povo judeu de sua escravidão egípcia Deus usa quatro diferentes termos para a palavra redenção que correspondem exatamente ao que vejam como que a liberdade é Deus traz para nós essa realidade que vamos explanar agora aqui ela é mais profunda do que imaginamos e ela tem uma conexão de fato com a libertação do povo israelita do Egito após a libertação do Egito temos dentro dela a configuração da revelação do Monte Sinai os 613 mandamentos para o povo judeu mais as 7 leis universais para os não judeus as nações uma conexão com a humanidade temos realmente dentro de todo esse aspecto a história tanto judaica do povo judeu como das nações através dos milênios temos também uma conexão para com a redenção final com o Mashiach e também temos a conexão com o Lan Rabah o mundo vindou então a liberdade ela é muito mais do que você possa imaginar e você não pode abrir mão da sua liberdade qual a essência da mensagem que Deus mandou Moshe levar ao faró ao faró deixa sair o meu povo livre com verdadeira liberdade para qual finalidade para me servir então a liberdade em si ela precisa estar fundamentalmente enraizada num compromisso com Deus não podemos esquecer desta realidade ok então dessa forma né aqui nós temos Deus usando quatro expressões para a redenção para a liberdade e elas estão diretamente conectadas com os quatro copos de vinho que nós temos no Seder de Pessah ou seja a refeição especial de Pessah que acontece no primeiro mês do ano que é dentro do calendário espiritual Missan então tem essa conexão com os quatro copos de vinho que é bebido durante o Seder de Pessah liberdade redenção então diz lá em êxodo capítulo 6 verso capítulo 6 verso 6 e 7 falando sobre esses quatro aspectos da questão redenção liberdade então em Shemote êxodo capítulo 6 verso 6 e 7 diz assim diz o eterno eu os tirarei do sofrimento do Egito eu os livrarei da escravidão eu redimirei vocês com braço estendido e com grandes juízos eu aceitarei vocês para mim como uma nação e serei para vocês um Deus então nós temos tirarei livrarei redimirei e aceitarei vocês como meu povo as quatro palavras-chave desta passagem bíblica Shemote 6 e 6 e 7 praticamente falando dessas quatro expressões de liberdade elas refletem exatamente quatro estágios do êxodo o primeiro estágio o fim da longa escravidão opressiva de 210 anos onde ele diz eu os tirarei do sofrimento do Egito é o primeiro termo sobre redenção liberdade eu os tirarei segundo o fim de todo trabalho duro e que passou que parou seis meses antes é dos judeus realmente saírem do Egito ou seja eu os livrarei da escravidão deles a terceira expressão o verdadeiro êxodo deixando fisicamente o Egito e a eliminação do inimigo egípcio aonde que diz eu os redimirei com braço estendido e com grandes julgamentos e a quarta expressão o povo judeu torna-se uma nação livre impulsionada por uma missão mais elevada servo apenas de Deus eu os levarei para mim diz o eterno como uma nação e serei para vocês um Deus então nós temos aqui as quatro expressões eu os tirarei os livrarei redimirei e aceitarei vocês como meu povo então todos os eventos da Torá e especialmente aquele do êxodo egípcio nos oferece um plano psicoespiritual para nos guiar nos desafios de nossas próprias vidas psicoespiritual né o psico está ligado diretamente o que? a nossa psique a nossa mente o nosso intelecto a nossa alma por isso psicoespiritual então isso precisa andar em harmonia equilíbrio por isso você não pode deixar de alimentar a tua alma você não pode deixar de alimentar o seu intelecto com a palavra divina para manter equilíbrio ok? dentro desse mesmo aspecto então a redenção do Egito representa o que? transcendência mitzrayim que é a palavra hebraica para Egito significa limites e restrições então mitzrayim né que é traduzido como Egito ela significa limites e restrições referindo-se a todas as limitações e inibições que nos confinam tanto fisicamente como espiritualmente e como emocionalmente então nesse aspecto aqui a redenção do Egito a liberdade de mitzrayim né é realmente fazer com que você não esteja limitado com restrições você esteja prisioneiro e escravo por isso fala realmente sobre a questão de transcender vencer cortar todas as limitações e inibições que nos confinam a exílio a escravidão e é exatamente de uma forma paralelamente falando é o que os perversos do tempo presente os magnatas bilionários e trilionários que estão em posições aí chaves dentro da história da humanidade fizeram nesses dois anos e meio fizeram exatamente com que as pessoas tivessem limitações inibições e fossem confinadas tanto no aspecto físico emocional e espiritual fecharam as igrejas proibiram os cultos está entendendo o que realmente os farós os faraós do tempo presente eles estão querendo fazer copiando os ditadores da antiguidade trazendo para a era moderna trazendo para o século 21 retroagindo estamos em pleno século 21 olha como que as lideranças mundiais né tornaram-se pessoas retrógradas voltaram bem lá atrás para a semelhança do faraó trazer esse confinamento das pessoas então é a redenção do Egito por isso que nós vimos aí palavras anteriores de ensinamento do nosso lebre dos nossos mestres que era o que nós precisamos vencer o nosso mitzraim interior o nosso Egito anterior nós precisamos vencer o faraó interior toda vez seja quem for que ocupa cargos chefia gerência patrão político prefeito governador presidente magnatas bilionários trilionários e companhia limitada que trazem as pessoas um confinamento tanto de ordem física emocional e espiritual eles estão totalmente contra Deus e a briga é com Deus por isso o povo precisa buscar a Deus para que a sua redenção seja mais rápida venha com mais brevidade mas você vê aí esses dias atrás nos soltaram nos abriram as porteiras nos soltaram os laços e as pessoas se reuniram para comemorar em vários lugares o chamado a festa de carnaval parecia que as pessoas saíram das profundezas do inferno e vieram de forma tão lacívia mundana profana libertinagem por aí afora vai que misericórdia então as pessoas elas precisam buscar a sua redenção se elas não lutam pela sua liberdade se elas não lutam não é liberdade para a libertinagem a sacanagem isso daí é uma escravidão e é uma terrível escravidão porque as pessoas ficam prisioneiras do seu luxo da sua luxúria ficam prisioneiros do seu lado animal a inclinação para o mal e se tornam escravos dos vícios dos sexos proibidos e por aí afora vai são escravos a liberdade é fazer com que a pessoa ela tenha o poder de decidir sim eu quero servir a Deus que é o único soberano de tudo é o único que está acima de tudo e de todos o único Deus o único criador e o único salvador essa liberdade que Deus vem trazer para o povo israelita que é uma mensagem direta para as nações ok então dessa forma a redenção de Mitzrayim fornece a cada um de nós o poder de alcançar a liberdade pessoal e coletiva de todas as nossas restrições seja um relacionamento não saudável um estado de desespero emocional ou qualquer coisa que esteja nos impedindo de atingir as nossas metas com liberdade para podermos realmente sermos livres e felizes mas fazer isso requer um olhar próximo para as diferentes fases da redenção para que possamos nos adaptar ao processo e alinhar nossos esforços de acordo quatro etapas são necessárias para nos libertarmos de qualquer armadilha em nossas vidas tudo com ajuda sem ajuda você não consegue absolutamente nada então tudo isso com a ajuda dos céus com a ajuda de Deus então a primeira etapa eu os tirarei do sofrimento do Egito primeiro você deve sair da linha de fogo imediata enquanto você permanecer em uma situação abusiva ao alcance de uma força que o está prejudicando você não poderá começar a sua jornada rumo à liberdade em primeiro passo para longe da causa imediata de seu sofrimento é apenas um primeiro passo mas é crítico se você não parar o sangramento entre aspas a cura não pode começar você tem que tomar atitude você tem que tomar decisão ou seja sair da linha de fogo imediata ou seja o que é que está causando sofrimento a você espiritual física e emocional você tem que sair fora disso você não pode permanecer nessa linha de fogo imediato se você não sair para longe disso você ainda continua como escravo esse passo muitas vezes é o mais crítico é o mais difícil de todos por quê? porque aos longos anos de sofrimento a pessoa ela tem uma tendência a se resignar ah é assim mesmo não tem jeito não adianta a história não vai mudar vai ser assim mesmo então a pessoa ela se acomoda a esta situação então ela se acomoda a sofrer ela se acomoda a abrir mão da sua liberdade ela se acomoda se resigna realmente a simplesmente ah tanto faz deixa acontecer então a pessoa fica dessa forma então nesse sentido por isso que é mais difícil porque a pessoa aos longos anos ela se habituou a essa realidade né então ela fica é acostumada a conviver com a opressão ela se adapta a opressão ela se sujeita e ela não é livre ela é escrava da opressão então a tal ponto que ela se torna parte de sua vida e de seu ser que é difícil reconhecer o inimigo então essa opressão seja ela no campo da psique da pessoa seja no campo físico ou no campo espiritual ela faz com que esse inimigo não é mais inimigo faz parte da minha vida é assim mesmo não tem jeito de eu mudar é assim mesmo então ela não encara como inimigo que precisa ser combatido e vencido ah mas eles disseram que é para fazer isso é para ficar em casa é para ficar pondo a fantasia da cara tem que se submeter ao experimento tem que ter a carteirinha da hipocrisia para ir e vir então é é assim é assim seja no campo da sua própria psique psicológico seja no campo espiritual seja no campo físico então a pessoa se adapta a isso né então é até a pessoa reconhecer realmente que esse é um inimigo então é a negação mas então era chamado né o distingue né um amigo de inimigo então a pessoa ela fica tão perdida que ela não difere sobre amigo e inimigo para ela tanto faz né então aquele negócio tanto faz subir como descer tanto faz tá calor não tá calor tanto faz isso tanto faz aquilo fica desse jeito o segundo passo eu os livrarei da escravidão deles depois de ser tirado da situação destrutiva você tomou o primeiro passo saiu da linha de fogo imediato reconheceu o inimigo está combatendo o inimigo você vai para o segundo passo que é o que eu os livrarei da escravidão deles você é vai ser liberto da escravidão da opressão seja quem for e seja o campo que for psicológico espiritual e físico então depois de ser retirado da situação destrutiva você deve ser libertado do domínio da força opressora mesmo depois que seu duro trabalho terminou então o povo judeu ainda permaneceu no Egito sobre o efeito da extensão extensa exposição à sua cultura depravada e séculos de genocídio daí a necessidade de ser libertado e sair livre do vínculo psicológico de ser um escravo por tanto tempo né por isso os nossos mestres falam que antes da libertação propriamente dita seis meses antes eles já pararam com o trabalho escravo não vamos trabalhar mais começaram a tomar atitudes entre elas fogo sair da linha de fogo imediato que era o trabalho escravo que realmente oprimiam os varões né judeus né tanto no seu psicológico emocional como também no seu campo espiritual no seu campo físico certo então ficaram seis meses libertos disso mas continuaram no Egito justamente para poder vencer essa etapa e eu os livrarei da escravidão deles ou seja sair do Egito sem desejar voltar para o Egito a terceira fase eu os resgatarei com o braço estendido com grandes juízos então finalmente vocês saíram do Egito saíram da prisão mas o inimigo ou similar ainda está à espreita ele continua olhando para você ele continua na espreita ele quer achar um meio para abocanhar você então nesse estágio você precisa de um braço estendido para abraçá-lo e mantê-lo firme e seguro por isso mais uma vez tudo isso sem a ajuda do alto sem a ajuda de Deus nós não conseguimos nada então nós precisamos de um braço estendido para abraçar e manter firme e seguro realmente a nossa proteção da liberdade assegurando-lhe que estará a salvo salvação só em Deus e grandes julgamentos que significam o que? que eliminam o inimigo garante que ele não volte que ele seja devidamente punido mesmo após o êxodo embora o Egito permanecesse uma superpotência na verdade eles perseguiram os judeus até que foram totalmente derrotados no mar de juncos conhecido como o mar vermelho e o quarto passo eu os tomarei para mim como uma nação e serei para vós um Deus as primeiras três fases foram sobre libertar-se do inimigo eu os tirarei do sofrimento do Egito eu os livrarei da escravidão deles eu os resgatarei com braço estendido e grandes juízos agora aqui no quarto passo eu os tomarei para mim como uma nação e serei para vocês um Deus mas você ainda não está livre até descobrir quem você é a liberdade não é meramente a ausência de escravidão fugir do passado e escapar do negativo a verdadeira liberdade é um estado de ser por si mesmo a capacidade de ser fiel consigo mesmo seu verdadeiro ser e viver de acordo com seu chamado interior e o seu destino espiritual é aqui que está a nossa verdadeira liberdade então quando as liberdades por aí elas não são tratadas com esta base as pessoas continuam sendo prisioneiras entre aspas do seu Egito mesmo após o inimigo ser derrotado você deseja uma vida que não seja definida pelo negativo mesmo se opondo ao inimigo você quer construir sua vida de uma maneira que represente algo grande não contra algo e uma vida que nunca mais permitirá que você seja escravizado novamente explorado ou constrangido em primeiro lugar então essa derrota do inimigo é algo que tem que ser mantido e tem que ser constante para que realmente ele não volte a escravizar você e dessa forma você seja novamente prisioneiro e escravo todos os problemas da vida começam por nos permitir sermos submetidos e escravizados às convenções feitas pelo homem quando você adora o dinheiro o poder conexões e status social você trouxe sobre si mesmo entre aspas um mestre imponente que subjulgará sua liberdade e por fim aniquilará sua dignidade interior é o que nós estamos vendo literalmente nesses últimos dois anos e meio a inteligência humana estamos procurando estamos procurando o que faz uma pessoa sozinha ou na sua casa ou dentro do seu carro ou em ambiente aberto sozinha o que faz uma pessoa dessa a usar a fantasia da cara é mais do que escravo perdeu o seu senso de inteligência perdeu o seu senso de consciência de Deus perdeu a consciência quem você é e se submeteu ao seu senhorio ao seu ditador simples assim então por isso a liberdade suprema é não estar preso a dispositivos humanos para descobrir seu chamado divino e servi-lo com todas as suas faculdades e recursos somente então você pode se considerar um homem ou uma mulher livre quando você a liberdade suprema é não estar preso a dispositivos humanos para descobrir seu chamado divino e servi-lo com todas as suas faculdades e recursos somente então você pode se considerar um homem ou uma mulher livre como é usual no pensamento da Torá os cinco primeiros livros da Bíblia após ouvir sobre esses quatro estágios há sempre uma nota de rodapé a ser adicionado ou seja sempre há alguma coisa para se dizer além de tudo que já foi dito então o nosso Rabino Simon Jacobson ele nos fala alguns comentários explicam que voltando agora lá no princípio da reflexão os quatro passos estão conectados com os quatro copos de vinho para o Ceder de Pessah certo então aí agora vem o final então vem aquela vamos fechar com chave de ouro os quatro passos da liberdade então na mesa do Ceder nós temos um quinto copo esse quinto copo ele é exatamente separado para o profeta Eliarro o profeta Elias que corresponde a quinta expressão da porção da nossa semana e eu os levarei a terra essa quinta expressão essa é a quinta dimensão e eu os levarei a terra a terra prometida o Olan Rabah o mundo vindou a vida eterna olha a conexão após terminarmos nosso árduo trabalho para nos libertarmos de nossos próprios mitzrayim os nossos limites as nossas restrições né tudo aquilo que está conectado a exílio e escravidão dentro disso os constrangimentos né correspondendo aos quatro níveis da alma né os quatro primeiros passos estão conectados também com os quatro níveis da nossa alma Nefesh que é o biológico Ruach que é o emocional Nechamah que é o cerebral e Hayah que é o transcendental a quinta dimensão a quinta dimensão da nossa alma é exatamente Errida unificada aquela que emerge o nível essencial divino traz você a terra com a vinda de Mashiach na redenção final anunciado pelo profeta Eliab esse quinto nível é o nível que Mashiach trará nos seus dias da redenção final então esse quinto nível não é acessível diretamente através dos nossos esforços ele somente surge após passarmos pelas primeiras quatro etapas por isso você é de fato um homem livre você é de fato uma mulher livre depois reveja esta lição e procure uma reflexão mais profunda sobre isso e para finalizar alimentar a Deus o nosso Lebe Menar Remendo ele nos fala sobre a questão dos sacrifícios para o altar como alimento para o fogo para Deus como alimento para Deus então ao longo de toda a Torá nós temos a questão dos sacrifícios diversas vezes de forma figuradamente como seu pão como o pão de Deus os sacrifícios é mencionado assim como o consumo de pão e de um alimento em geral mantém nossas almas conectadas ao nosso corpo assim também o pão de Deus qual é o pão de Deus é o serviço do sacrifício então o serviço do sacrifício é o pão de Deus mantém a ele a alma e a força vital do mundo vinculado a este dessa maneira através dos sacrifícios rituais a energia divina é trazida para dentro deste mundo trazendo a luz divina a presença divina a santidade divina por isso o sacrifício diário fazia com que o mundo tivesse vida o mesmo ocorre trazendo para os nossos dias principalmente depois da destruição do segundo tempo no ano 69 da nossa era comum então quando o mesmo ocorre com o nosso serviço do sacrifício pessoal o teu sacrifício pessoal o nosso sacrifício pessoal que está conectado diretamente ao que ao nosso estudo da Torá as nossas preces diárias os nossos atos de caridade de sedacá e nosso constante refinamento e elevação do mundo físico em geral são o pão de Deus pois conectam o mundo com Deus ou seja alimentar a Deus para que ele cumpra suas promessas mais rapidamente depende desses passos diários do nosso serviço a Deus se você não mantém o seu serviço diário a Deus você não alimenta a Deus no sentido de que você não dá forças para Deus para abreviar os dias fazer com que a revelação de Mashiach seja real e verdadeira e dessa forma você possa realmente estar contribuindo para a revelação do Mashiach para a redenção final e isto fará com que na redenção final nós possamos ter acesso ao Olan Rabah o mundo vindouro a vida eterna por isso alimente Deus estudo da Torá prece diária tzedakah fazendo com que nós possamos cada vez mais termos essa conexão com Deus por isso seja você um alimento de Deus um pão de Deus para você mesmo para os que estão à sua volta para Deus para que ele rapidamente cumpra suas promessas em nossos dias para agora mesmo amém amém xalão xalão até amanhã amém 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 Obrigado.